Música Dizem que a universidade transforma a gente Você entra um moleque e sai um adulto E mesmo se a gente deixar essas metáforas babacas um pouco de lado É mais ou menos isso que ando descobrindo por aqui Meu nome é Tom Eu nunca fui muito de fazer amigos E talvez essa seja a minha primeira grande transformação Faz pouco tempo que entrei no primeiro ano E logo de cara encontrei a minha turma Essa aí do meu lado é a Ana Essa segunda é a Jaque Essa é a Gab E esse com cara de bobo é o Gus Esse é o Mestre Jonas E o restante você vai conhecendo de acordo com a história Porque isso aqui é um trailer de uma série E não um tutorial do Youtube Minha principal diversão sempre foi comprar a Vinicius Somos completamente diferentes um do outro Mas já posso dizer que só com esses primeiros meses Eles são parte de mim Foi por isso que depois de mais uma daquelas bebedeiras A gente resolveu fazer todo mundo a mesma tatua O que a minha mãe achou disso? Ela não tem muito o que dizer Depois que eu ouvi ela falar que tem seis tatuagens E eu só conheço quatro delas até hoje Quem não deve estar muito feliz é a mãe desse cara aí Arthur é um dos alunos mais ricos da faculdade E conseguiu entrar pra seleta lista daqueles que puderam pagar pra ser um transumano Foi isso mesmo que você entendeu Transumano Arthur não bateu de frente com um caminhão E nem foi atacado por um leão Quando tentava tirar uma selfie no zoológico Ele cortou seu braço biológico fora E colocou um biônico Que foi lançado há apenas duas semanas Sabe aquela expressão Eu daria um rim por isso? É bem por aí Cinco em cada quatro jovens Queriam ter um braço daqueles Parte das pessoas não fazem porque seriam deserdadas Parte porque não tem coragem E o restante Porque não querem dar um rim pra pagar Mas como diria nosso professor de economia Se isso tem mercado Significa que tem gente disposta a dar um jeito de lucrar com isso Eles são cobras Ninguém conhece direito quem são os caras Mas o nome da gangue vem do fato que uma cobra tem que deixar pra trás a sua própria pele pra crescer Eles formam um grupo que, por uma módica quantia, levam quem quiser pra um ritual de renascimento São profissionais em simular acidentes e, dessa forma, de acordo com a nova diretriz O governo é obrigado a arcar com a brincadeira Em alguns casos, os cobras são bem-sucedidos Outros não E, obviamente, eles não estão muito preocupados com a total satisfação de seus póstumos clientes O número de acidentes chamam a atenção da polícia Porém, os caras são altamente criticados pelo pessoal dos direitos humanitários por dois simples motivos Um, isso é um caso de saúde e não de polícia E dois, 15% do efetivo policial já é formado por trans humanos Existe um motivo pra isso As próteses não são aqueles brinquedos bobos que tocam música e brilham no escuro Os biônicos podem ser mais fortes, mais precisos ou mais rápidos Assim como a criação na internet Este também foi um movimento que começou no exército e agora tá chegando no supermercado ali da esquina O governo tenta dar um freio nessa festa do caqui Através da primeira lei criada com a ajuda de cientistas que estudam a fundo esse movimento Entre as regras, a mais importante é o item que restringe a porcentagem do nosso corpo que pode ser alterada Esta proporção é chamada de um quarto MACHINE INTELLIDENCE MACHINE INTELLIDENCE